Dey Kovals foi vítima de fraude da Americana, diz banqueiro. Kalito Dayan, presidente do banco Dey Kovals, disse que foi vítima de fraude do caso da Americana, agora em recuperação judicial. A empresa não poderá ser penalizada em ejecuções financeiras. Os credores terão que aguardar o pronto da varejista para restabelecer o equilíbrio contábil e reavir o dinheiro emprestado. A publicação foi feita no perfil de Dayan no LinkedIn. Sim, Dayan Kovals também foi vítima da fraude, sim. O valor é importante e ninguém gosta de colocar a mão no seu bolso, disse. Ele afirmou que os bancos vivem de oferta a crédito e que percalços acontecem sempre. Dey Kovals foi vítima de fraude da Americana, diz banqueiro, fornecido por Poder 360. Reprodução, LinkedIn, 20 de janeiro de 2010. Publicação foi feita no LinkedIn nesta sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. O executivo disse que o jogo é o mesmo para todos os contratos de empréstimos. O que o resultado é financeiro do Dayan Kovals seria melhor se não houvesse as inconsistências fiscais da Americana. O valor líquido de imposto total é menos de 4% do patrimônio de referência e este caso específico da Americana pelo seu tamanho já foi posicionado em mais de 50% do seu balanço no ano passado. E mesmo assim o Dayan Kovals foi, vai mostrando o resultado do recorde e uma rentabilidade em cima de 25% da filmou Dayan. Ele declarou que não vai espernear briga em público, acusar ou se revoltar. Para a situação, a nossa resposta a essa frase será mais trabalho. Vamos fazer o que sempre fizemos sem olhar para trás. O mais é afínco, mais experiência, mais raça e mais vontade, escreveu. Dayan disse acreditar na justiça do potencial dos assodistas para salvar americanas. Pedido de recuperação judicial. A Americana divulgou nesta sexta-feira, 20 de janeiro. Detalhe do pedido de recuperação judicial feita pela 4ª Vale, empresarial do Rio de Janeiro. Diz que ações e execuções contra varejistas estão suspensas. E a íntegra do fato relevante de 136 quilobytes. A justiça do Rio aceitou o pedido feito pela empresa da 5ª-feira, 19 de janeiro. Leia os detalhes. Suspensão de todas as acusações e execuções existentes contra americanas, bem como a exigibilidade dos créditos concursais. Interrupção dos efeitos de toda e qualquer cláusula que impõe a vencimento principal das dívidas da empresa, inclusive como medida de isodomia para a coletividade de credores. Suspensão de ordem e arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e obstrução sobre bens, ou riúdo de demônios judiciais ou extrajudiciais. Essas ações deverão ser previamente submetidas à justiça do Rio. Proíbe compensação de valores com a imediata restrição de todo o valor que os credores eventualmente tiverem compensado. Americanas terão um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação fiscal. As estratégias para reerguer a empresa serão avaliadas pela Assembleia Geral de Ancionistas da empresa. A companhia reafirma a confiança que tem sua capacidade operacional e comercial para que seja bem-sucedida a proposição e aprovação de um plano de recuperação que permite ganho de valor para a companhia e seus stockholders e mantenha o alto nível de experiência de seus consumidores e parceiros, disse. Obrigado.